12 de outubro, em instância, sul de Sergipe Del Rey, dia das crianças, um grupo religioso católico aqui na Praça Orlando Gomes, em reunião de orações, em prol das criancinhas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Vem com suas vozes e as mulheres. Vem com o nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Vem com suas vozes e as mulheres. Vem com o nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Vem com suas vozes e as mulheres. Vem com o nosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.